Oi, o Isa, chama o Caio. O Caio chama Bia. O Bia chama o Isaac. Vem aqui, vamos ouvir histórias. O título da história de hoje é Jesus pôs a mão em mim. Oh, olhem para mim. Estou tão doente. Você está vendo minha pele cheia de feridas? Dói muito. Dói demais. Eu nem consigo dormir direito. O dia inteiro minha pele continua doendo. Ai, ai, ui, ui. Não estou legal. Já chegou a noite e a noite inteira minha pele continua doendo. Ai, ai, ui, ui. As feridas ficam cada vez piores. Por isso, eu procuro Jesus. Eu digo, Senhor Jesus, se você quiser, você pode fazer eu sarar. Por favor, Senhor, me ajude. O Senhor quer me sarar? Jesus disse, eu quero. Jesus pôs a mão em minha cabeça. Eu posso sentir sua mão grande e forte. E ele diz, fique bom. Olhem para mim, todos vocês. Minha mão não está mais doendo. E vocês sabem por quê? Não sabe? Porque Jesus fez eu ficar bom. História bonitinha, simples, que nos traz um grande aprendizado. Quando estivermos passando em dificuldades, ore. Que Deus vai atender a sua oração, se for da vontade dele. Tenha sempre uma ligação com Jesus, um relacionamento com ele. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.